Olá galera, meu nome é Sidão Pires, é um prazer estar falando para vocês. Para mim, estar falando da hiperbreze é tranquilo, porque falar de coisa que tem qualidade, falar de um som da pesada que tem qualidade, afinação, unção, tem tudo que precisa, fica bem mais fácil. Inclusive, quem me conhece sabe que eu só falo daquilo que é bom. A galera sabe disso, que eu preservo pela qualidade. E assim, falar dessa turma aí, de maestro Rinaldo Santos e sua equipe de metais aí, é tranquilo. Gente, assim, dá uma ouvida na internet, tem no YouTube, tem muita coisa para vocês curtirem. E assim, quer gravar seu CD, quer colocar uns metais da pesada, eu indico essa turma aí também. Tenho o prazer de trabalhar com ele, com o Rinaldo Santos, o maestro da pesada de São Paulo, assim, que tem se despontado a cada dia, com grandes trabalhos, com grandes trabalhos e com qualidade, assim, a cada dia me surpreendendo com o maestro, com um bom produtor. E assim, não será diferente também na sua parte de metais aí. Então, curta o trabalho, estou assim, endossando mesmo. Eu também curto o hiperbreze, porque coisa boa é para curtir. Dê o clique lá e curta bastante. Valeu, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri